Pois é, o Atlético conseguiu dar uma animada, pelo menos, na torcida agora. É, pelo menos mudou o ambiente, né, Thaís? Dois jogos, o técnico Thiago Nunes tem demonstrado um time com estilo diferente e conquistou pontos importantes nessa recuperação. A recuperação não é definitiva, mas a goleada contra o Vitória na Arena da Baixada foi fundamental, porque o Atlético agora, pelo menos, dá uma respirada e, acima de tudo, Thaís, essa é uma vitória que passa confiança, ainda mais para um time que tem uma sequência fora de casa contra a Corinthians, Ceará e depois Penharol. Legal, a gente...